Gente, olha que linda essa opção de bacia pra você fazer e pra decorar sua casa, ou pra dar de dia das mães, ou até pra vender e ganhar um dinheirinho extra. Ou até mesmo ser o seu negócio, gente. Olha que coisa mais linda. É super fácil de montar, não é uma coisa cara, você vai colocar pouquinho dinheiro, a gente tá usando suculentas, potes seis, as menorzinhas, e fica uma graça. Então bora aprender? Então, gente, pra gente começar essa bacia, a gente primeiro vai colocar um pedacinho de manta pra tampar o furinho dela. Aí eu vou encher ela de substrato, né, pra suculentas. Lembrando, se você não sabe fazer o substrato, tem vídeo linkado aqui embaixo ensinando a fazer, gente, é super fácil, tá? Vou colocar mais um pouquinho. Um pouquinho mais. Por enquanto tá bom. Aí o que eu vou fazer? Eu vou enterrar um vasinho pequeno. Pode ser de plástico ou de barro. Eu acho que fica mais bonito barro com barro, então eu peguei um de barro aqui. Se você tiver um vasinho quebrado, você também pode usar essa metade do vasinho, tá, gente? Como eu não tenho aqui, eu vou usar o vasinho inteiro mesmo. Eu coloco ele bem aqui na bordinha. Eu vou puxar mais terra pra ele. Vou pegar aqui com palitinho. Vou colocar terra nessa bordinha. Aí a gente vai começar a dar o formato da árvore pra ele. Eu gosto de sempre começar com as maiores. E depois, nas bordinhas, onde a gente não consegue encaixar, a gente pega as pequenininhas pra fazer esse encaixe. Então vou pegar uma perle, tá bem grandona. E vou colocar pra cá. Vou pegar uma... Assim. Tá bem grande, olha só que coisa mais linda. Aí eu vou trazendo a terra pra ela aqui do lado. Ela não pode ficar muito alto, tá? Deixar esse vasinho um pouco mais alto. E ela aqui. A gente sempre vai arrumando aqui. Ela também não pode ficar muito alta, porque ela já tá bem alta aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Então a gente vai arrumando a altura e o formato da florzinha, da arvorezinha que a gente quer dar. Aí, eu vou pegar essa outra grande aqui. Fantome. Tá linda também. E vou colocar ela pra cá. Só dar uma quebradinha nela, que ela também tá alta, fica mais fácil pra arrumar. Eu vou colocar elas bem juntinhas, ó. Tá aí. Fica bem bonito pra colocar essa árvore. Eu coloquei várias outras aqui, gente, ó. Pra eu poder ir escolhendo, né? Fica mais fácil. Pra gente ver qual que dá pra ir arrumando aqui. Eu vou colocar essa aqui, topsy-turvy, aqui no meio. Tá? Essa aqui sai um pouquinho mais, ó. Dá cuidado. Deixa eu tirar um pouquinho da terra. Pronto. Agora, eu vou colocar ela aqui no meio das duas. Tentar não tirá-las do lugar. Coisa... Ai, gente, tá ficando uma graça. Acho que fica bem bonito também, sabe? Essa diferença de cores. Um pouquinho mais aqui. A gente pode segurar elas e vir com a terra e apertando. Pra elas não saírem muito do lugar, tá? Tomar cuidado pra não quebrar as folhinhas delas. E agora, eu vou colocar nessas laterais aqui, ó. Eu vou pegar essa daqui. Vem duas. Pra eu conseguir fazer um bom encaixe. Essa daqui ela tá com uma... Bem grosso. Eu vou tirar do torrão pra ficar mais fininho, pra ficar mais fácil de eu colocar aqui. Pronto, ó. Separei elas. E agora, eu vou tentar encaixar aqui nessa lateral. Sempre com muito cuidado. Deixar bem pertinho uma da outra. Assim. E esse daqui aqui. 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 Ai, que coisa mais linda, gente. Pronto. Já arrumei a terra. Opa. Caiu. Uma folhinha aqui. Vou tirar ela pra gente poder colocar no nosso berçário. E eu acho que tá ótimo. Deixa eu erguer aqui pra vocês verem. Como que ficou. Ó. Ficou bem bonito. Dá pra fazer também, em vez de usar essas grandonas, várias pequenininhas, né? Daí vão mais florzinhas. Essa aqui eu acho que já tá ótima. Agora, eu vou finalizar colocando pedrisco branco aqui. Vou colocar a palha nessa lateral e depois o branco. E vou mostrar pra vocês aqui. Então, foi assim que a bacia ficou. Gente, olha que graça. Ficou coisinha mais linda. Pra você colocar numa mesa de centro. Fica lindo, 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 lindo o pessoal ver de cima, né? Porque de lado ela... Ela é bonita, mas ainda não dá pra ver tanto, né? É bonito você colocar no móvel baixo. Pra dar bastante luminosidade nele. Bastante visão. Então, isso aqui você consegue vender super fácil. É um ótimo presente de dia das mães. Todo mundo vai gostar, gente. Até os pais vão adorar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo. Pelo menos um por semana. Eu tô tentando colocar três, pelo menos, por semana, né? Se você tem qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Que eu tento responder todo mundo o mais rápido possível. Não se esquece, por favor. Se inscreve mesmo no canal aqui. Ajuda bastante a gente. A sempre tá fazendo mais e mais vídeos pra vocês. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.